Eu queria saber da senhora, passadas aí as primeiras sessões, o que que já é possível a gente tirar dessa maioria que o governo detém na CPMI, não tem em outras, por exemplo, não tem na CPI do MST, que tem sido mais desafiadora, até aqui, como é possível vislumbrar a organização dessa pauta? O que que a senhora tem em mente como plano de trabalho? Tá, nós elaboramos, Vera e André Aza, um plano de trabalho, nesse plano de trabalho nós centramos numa organização cronológica, ou seja, o 8 de janeiro, no nosso entendimento, até pelo formato das imagens que nós recebemos até esse primeiro momento, nos levam a crer que não foi um evento que ele ocorreu em si no dia 8, tanto não foi que os acampamentos que estavam lá, por exemplo, ali nos arredores do exército, ali na Praça dos Cristais, lá naquele dia, no dia 7, por exemplo, a quantidade de participantes dos acampamentos já era de fato muito baixa, quer dizer, eles não estavam ali e resolveram sair dali para chegar na Praça dos Três Poderes, não foi, já havia uma quantidade de fato muito pequena, as pessoas que vieram para ali, eles vieram de outras regiões, inclusive de outros estados, né, e se aglutinaram em torno daquele volume de pessoas para a invasão na sede dos Três Poderes. Por exemplo, eles utilizaram os gradis para, além de derrubar a barreira que interrompia a chegada até a Praça dos Três Poderes, eles também utilizaram essas barras para subir quando necessário nos prédios. Eles usaram as mangueiras de água para dispersar o gás lacrimogêneo, coisa que, por exemplo, quem não é da área não tem essa compreensão, né. As vidraças, elas foram quebradas, inclusive com esferas muito pequenas, ou seja, tem um poder muito grande de trazer, na verdade, uma quebra, uma danificação do vidro, mesmo com pedras muito pequenas, né. Então, usando estilingues, por exemplo. Então, há uma série de um rito naquela chegada que nos levam a crer claramente que houve um planejamento, que houve alguém que idealizou aquele momento, alguém que pensou, alguém que planejou, e naturalmente alguém que financiou. E todos os acampamentos, eles foram, eles iniciaram no dia 31 de outubro, e eles perduraram aí até o dia 8 de janeiro, até, às vezes, até um pouco mais, 9, 10, quando houve uma ação realmente muito intensa de desmobilização de todos. Mas, naquele momento, eles estavam em acampamentos, acampamentos custeados. Vera e Carlos Andreazza, se a gente vai fazer um acampamento num parque aqui de São Paulo, por exemplo, você vai numa tarde com a família, você tem um custo. Você tem que ter comida, tem que ter uma estrutura para você sentar, ou, às vezes, deitar e tal. Então, você tem um gasto para isso. Você imagina o que é um acampamento com centenas de pessoas, durante meses a fio, com almoço, jantar, café da manhã, com gerador de energia elétrica, com outros elementos, na verdade, o Wi-Fi, sistema de Wi-Fi ali presente. Eles tinham rádios comunicadores, eles tinham toda uma estrutura própria de funcionalidade. Então, havia, não há dúvida nenhuma, claramente, alguém que financiou e alguém, na verdade, que arquitetou, que planejou. Então, no nosso plano de trabalho, a gente vai um pouco mais atrás. A gente faz uma avaliação logo do que foi o dia 31 de dezembro, porque todos os fatos, o fechamento de rodovia a partir do dia 31, o ato do dia 12, que foi o dia da diplomação do presidente Lula, o ato do dia 24, que foi a tentativa de explosão do carro-bomba, e o ato do dia 8, eles circundam em torno de uma tese, o questionamento do resultado eleitoral. Ora, se é esse o ponto central, nós, então, precisamos voltar um pouco mais atrás. Então, nós elaboramos um cronograma de trabalho que segue, na verdade, um planejamento iniciado num primeiro momento, no dia 30 de outubro. Então, nós seguimos nessa linha. Você colocou, em relação à base, inclusive, de sustentação do governo, assim também como da oposição, que tem, que eles são, que são pessoas que integram, na verdade, a composição da CPI. Nós estamos conversando e conversando aos colegas de que é fundamental que a gente siga essa ordem cronológica. Ela é didática, ela é produtiva, e ela nos dará uma efetividade no resultado da investigação. Então, senadora, essa é a cronologia, é a explicação por que não terá sido convocado agora, votado o requerimento favorável, por exemplo, a convocação do general Gonçalves Dias. Ele estaria na ponta final dessa cronologia, o que significa também que ele será convocado em algum momento? Não há dúvida nenhuma. Eu tenho requerimento meu, da minha autoria, solicitando a convocação dele. Eu tenho requerimento da minha autoria solicitando o chamamento do Capeli, que foi o interventor. Eu coloquei no meu plano de trabalho a necessidade da vinda do Flávio Dino e apresentarei o requerimento em relação ao convite do ministro Flávio Dino, e que nunca se furtou de ir no Congresso Nacional. O Flávio foi uma das pessoas que jamais foi chamadas ao longo dos últimos meses no governo do presidente Lula. Então, eles virão. Agora, veja, se eu tenho uma ordem cronológica, de fato, aprovada em plenário pelo meu plano de trabalho, eu não posso, como se fala no jargão popular, colocar o carro na frente dos bois. Eu tenho uma ordem, na verdade, que eu preciso seguir. Então, a gente entende que, neste primeiro momento, nós precisaríamos ouvir o Anderson Torres, por exemplo, que ele foi ministro do governo anterior. No dia 31 de outubro, ele era ministro. No dia 12 de dezembro, ele era ministro. No dia 24 de dezembro, ele era ministro. No dia 8, ele era secretário de Segurança Pública de Brasília. Não tem uma pessoa que ligue mais os dois momentos políticos do Brasil do que o Anderson Torres. Nós compreendemos que é urgente e premente a ida dele à comissão, até para nos situar em relação a informações. Nós temos também o Cid Gomes. O Cid Gomes, não. O Mauro Cid. O coronel Cid. O Cid Gomes é o nosso grande companheiro do Estado do Ceará. O Mauro Cid, ele foi encontrado no celular do Mauro Cid uma minuta de uma GLO. Ou seja, havia, naquele momento, um sentimento, na verdade, de criar uma situação de instabilidade política no Brasil que fosse elemento suficiente para preceder a instauração de um golpe. Então, de uma intervenção militar. Ora, se eu tenho uma GLO, se eu estou buscando condições para criar um estado de sítio, para quem? Em qual momento? Logo após o resultado de uma eleição, onde há vários movimentos tentando, na verdade, implantar a ideia do questionamento do resultado da eleição. Então, do ponto de vista de organização, nós compreendemos que o Cid Gomes deverá vir e virá. Ele virá porque ele também tem um papel fundamental porque estava no GSI no dia 8 de janeiro. Então, ele tem um papel muito importante. Como o Flávio Dino, que é ministro da Justiça, também tem muitas informações de fato a nos dar. Agora, Andréas, o que nós temos? Nós temos a polícia do Senado, a polícia da Câmara, a polícia do Supremo Tribunal Federal e a polícia do governo, que é o GSI, que estava juntando todos eles, uma força de proteção desses ambientes físicos. E você tem, às vezes, um questionamento da Polícia Federal, que é uma polícia judiciária. Então, você tem um papel fundamental aí da polícia militar. A Polícia Militar de Brasília tem a ação e a prerrogativa de fazer a ação ostensiva. Porque, inclusive, ao contrário de todas as polícias do Brasil, ela é custeada diretamente pelo governo federal, que é através do Fundo Constitucional. Então, ela, a Polícia Militar do DF, tem uma responsabilidade premente. A gente precisa, inclusive, já fiz essa solicitação de documentos para entender o porquê da Polícia Militar ter designado um efetivo tão baixo de militares. O porquê que a Polícia Militar acompanhou, por exemplo, o cortejo dos manifestantes até o local da Praça dos Três Poderes. O porquê, por exemplo, de que policiais que deveriam impedir, coibir a entrada, estavam lá, de certa forma, eu diria, apagiando ou até auxiliando em algumas situações, como nós vimos ali, distribuição de água, enfim. Então, a Polícia Militar, ela tem um trabalho diferente, ela tem o uso da força, isso é constitucional. É por isso que a Polícia Ostensiva, que, no caso, é a Polícia Militar, ela tem acesso a instrumentos onde nenhum outro cidadão brasileiro tem. Que é o acesso à arma, acesso a instrumentos, na verdade, de utilização mais coercitiva, como, enfim, vários outros instrumentos, gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral, armas com balas de borracha. Então, tem uma estrutura não letal que pode ser usada, que é o uso da força para conter esse tipo de situação, e que, claramente, o Brasil inteiro viu que isso realmente não foi utilizado. Senadora, a gente viu aí, em todo o balé de se instala, não instala CPI, vai ter CPI, não vai ter, uma alegação inicial por parte do governo de que não seria necessária a CPI, justamente porque a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, já estão investigando todas essas circunstâncias. Mas aí, ela foi fruto de muita insistência por parte da oposição, e depois daquelas imagens em que, teoricamente, o general G. Dias tem ali, no mínimo, uma omissão em relação ao que estava acontecendo no Palácio, ela se tornou impositiva. Hoje, com a CPI já instalada e com o início dos trabalhos, a senhora entende que ela vai redundar com o que a PF já apurou, ou ela vai se valer dessas investigações preliminares e vai ter um papel importante diferente do da PF do Supremo? Olha, eu acho que a CPI, ela até, pela própria formatação, ela tem um papel um pouco diferente num elemento e num quesito específico. Por exemplo, constitucionalmente, uma CPI, ela tem poderes próprios das autoridades judiciais, ou seja, nós temos o mesmo poder que um delegado de polícia tem hoje, e que o delegado da Polícia Civil de quem preside o inquérito. Então, essa é a mesma prerrogativa. Então, o uso, por exemplo, se tiver que fazer mandado de busca e apreensão, quebra de sigilo, tem toda uma estrutura própria. Mas existe um elemento muito importante na CPI. Por quê? Porque essa comissão, ela é feita por uma casa política, por uma casa legislativa. E por ser um inquérito, muito embora tenha a precisão e a responsabilidade da investigação, ela também é um instrumento de uma casa política. Então, ali tem parlamentares, tem parlamentares que não têm a formação específica para a área da investigação, mas que têm conhecimento e têm condições de expertise suficiente para buscar isso com apoiamento técnico. E para além disso, você tem um instrumento fundamental que são vocês, que são os comunicadores e que é a sociedade civil como um todo, a sociedade brasileira. Ela acompanha de forma online os depoimentos às oitivas. Então, esse envolvimento da população é um elemento muito importante, porque acaba trazendo informações, acaba trazendo dados, acaba, na verdade, fortalecendo o inquérito que é construído pela CPMI. Então, eu acredito que, ao longo dos próximos meses, porque nós temos 180 dias, nós chegaremos aí em fatos novos, em informações novas. Nós temos muito pouco tempo do ponto de vista da busca e do processo burocrático, porque a gente vai ter que ler muitos documentos. Eu estou com uma equipe muito ampla. Pedir mais servidores, inclusive, estou dividindo tarefas na equipe para que todos realmente possam estar nos ajudando e nos auxiliando com esses dados. Então, eu acredito que a gente poderá ter contribuições novas, sim, na CPMI. Senadora, eu vou, peço, inclusive, desculpa, senhora, vou insistir na questão do Gonçalves Dias, porque é algo que não depende, exclusivamente da senhora, e sobre o que a grande desconfiança de parte da sociedade. Me refiro a projetando o futuro desse cronograma, chegando no andamento do ritmo do trabalho como a senhora projeta, chegando o momento do 8 de janeiro, na comissão, se convocar, então, Gonçalves Dias. A senhora, muita gente acha que isso é um movimento protelatório. Então, a minha pergunta é, a senhora realmente acha que, quando chegar esse momento, a CPMI formará maioria para demandar a convocação do general? Não há dúvida nenhuma. Mais uma vez, eu reafirmo, eu tenho requerimento da minha autoria, que, diante, por exemplo, de uma insistência de querer inverter a ordem do nosso cronograma, nós chegamos no entendimento que não era o momento também de ouvir o G. Dias, como também não era o momento de ouvir o Flávio. Então, nós vamos ouvi-lo. Isso daí, a sociedade brasileira pode ter convicção. Nós temos uma casa e um colegiado, e aí, não é exagero o que eu vou dizer, a população brasileira está acompanhando. Existem ali parlamentares que querem criar um clima de baderna na CPMI. Todo mundo está vendo, a gente viu a última reunião como se deu. na verdade, eles criam um clima de instabilidade, tentam implantar uma narrativa em cima de um ilusionismo na cabeça de muita gente, o que não é fato real. Ocorre que nós não vamos nos respaldar em narrativas vazias e sem nenhuma fundamentação no mundo real. Nós vamos nos basear em cima de fatos concretos. Então, eles podem querer alguém dizer assim, olha e tal, porque foi o PT que fez a manifestação para destruir o próprio prédio do PT. são coisas que não têm uma sustentação real até o presente momento. Então, nós estamos analisando e fazendo uma avaliação e uma procura e uma busca de uma forma muito responsável. E nesse rito de responsabilidade nós vamos ouvir quem estava ligada desde o primeiro momento nos fatos que nós elencamos. As manifestações, os fechamentos de rodovias, nós inclusive já apresentamos requerimentos e vamos ampliar requerimentos que é para ter acesso àqueles que são integrantes do grupo de operações especiais do exército, que são pessoas que têm um treinamento próprio diferenciado. São pessoas que usam táticas, inclusive, de desmobilização do adversário. São táticas de guerra. Por que você não coloca o exército na rua hoje? Porque o exército na rua é treinado, o exército é treinado para matar, o exército é treinado para guerra. E na guerra as ações são extremas, é de um país contra outro país, é um outro cenário. Quem está preparado para fazer a ação da rua é a polícia militar, que tem um outro treinamento, tem, por exemplo, armamento que é não letal. O exército não trabalha com armamento não letal. Por quê? Porque a tática deles é outra. Por isso que eles só entram em casos extremos da sociedade brasileira quando você perde o controle, quando as instituições não têm mais controle, quando você tem estabilidade no poder legislativo, quando você tem estabilidade no poder executivo e quando você tem estabilidade no poder judiciário. Quando cria-se, instaura-se um caos na sociedade, então vem o exército com uma ação extrema e aí, portanto, de uma forma muito intensa, tenta, na verdade, trazer o equilíbrio social, mas é algo que passa de uma instância de uma sociedade que está no nível de equilíbrio das instituições. Então a gente precisa entender aonde é que atingiu e como trabalhou os integrantes do comando de forças especiais do exército. Tiveram alguma participação? Entraram com algum tipo de orientação? Que tática! De onde foi que os manifestantes que estavam lá na frente ou entraram no Senado, na Câmara, especificamente no Senado, e na Câmara também, no Poder Legislativo, no Poder Executivo e Judiciário, as técnicas que eles tiveram para entrar até lá, de quem eles receberam essas orientações? Quer dizer, foi de alguém que é pago pela sociedade brasileira para promover o equilíbrio da sociedade brasileira? então, alguém que fez isso é alguém criminoso, e se é alguém criminoso tem que pagar por isso, tem que ser preso, tem que estar submetido aos rigores da nossa lei brasileira. Então, se a gente está fazendo essa avaliação de uma forma muito responsável, a gente, só fechando, Vera, eu quero dizer assim para todos, eu entrei nesta CPI com a responsabilidade da isenção na investigação, eu não entrei aqui, eu poderia muito bem logo no primeiro momento apresentar o requerimento de convocação do ex-presidente Bolsonaro, porque ele questionou nas suas redes sociais o resultado da eleição. Por que eu não fiz isso? Porque eu tenho que primeiro fazer o levantamento de dados, eu tenho que primeiro ter evidências materializadas se eu posso ou não, se é necessário ou não convocá-lo. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade naquilo que a gente está fazendo, e esse rito e essa responsabilidade de fato é algo que realmente nós não vamos abrir mão. Eu estive em Brasília para uma rodada de conversa com vários ministros e também com integrantes do Supremo, enfim, de outros poderes logo depois do 8 de janeiro, ali por fevereiro, início de março. E uma preocupação muito grande que eu colhi nessas conversas todas era justamente de não criminalizar os militares como um todo, as forças armadas. E essa era uma das razões pelas quais o governo na ocasião ainda trabalhava contra a instalação da CPMI. Mas, nos primeiros requerimentos aprovados nessa semana, estão lá o general Braga Neto, general Augusto Heleno, generais da reserva, os dois, ambos muito próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, um deles o ex-GSI, o outro deles foi ministro da Defesa e foi também candidato a vice na chapa do Bolsonaro. Que papel a senhora acha que, pelo que a senhora já viu das investigações que estão em curso, dos primeiros indiciamentos, das primeiras denúncias e dos primeiros que foram tornados réus, que papel jogou ou jogaram esses militares, os da reserva e os da ativa, na orquestração desses atos que culminaram no 8 de janeiro? Primeiramente, Vera, você fala algo que é muito importante, as forças armadas, elas fazem parte da democracia brasileira. as forças armadas são uma instituição de alto nível e muito respeitada. Aliás, quando a gente faz uma avaliação sobre as instituições que são respeitadas no Brasil, as forças armadas estão lá entre elas, como está a igreja, como estão outras organizações que a sociedade brasileira respeita muito. Então, elas são uma instituição muito respeitada e que eu pessoalmente respeito e que, claramente, as forças armadas como instituição não participaram de atos golpistas, até porque, se elas tivessem participado, hoje nós estaríamos com o país com a intervenção militar. Então, as forças armadas brasileiras são uma instituição que merece de todos nós muito respeito, como mais uma vez eu digo, a igreja também merece muito respeito. Mas, da mesma forma que a gente tem dentro, por exemplo, de uma igreja que é uma organização muito séria, pessoas que têm um desvio de conduta, também, nas forças armadas nós temos pessoas que estão ali dentro e que podem ter desvio de conduta. Essas pessoas precisam, na verdade, ser isoladas e responsabilizadas. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Inclusive, pediremos, quando necessário, o apoio das forças armadas para que nós possamos fazer a identificação dessas pessoas. pessoas. Agora, nós não podemos, em torno disso, dizer que são pessoas intocáveis, que são pessoas que não podem ser ouvidas pela CPMI, podem ser ouvidas, sim. Qualquer pessoa brasileira, qualquer cidadão brasileiro, em havendo a necessidade de ser chamado, será chamado. E nós, na verdade, chamaremos. Como a gente fez a apresentação do requerimento em relação ao Braga Neto, em relação ao Augusto Heleno, em relação ao próprio Mauro Cid, em relação ao GDias. Então, são militares que nós apresentamos um requerimento e que, no momento certo, serão ouvidos pela comissão, como também outras pessoas que não integram, de fato, as forças armadas. Então, a gente não está com o objetivo de criminalizar e não faremos isso. Eu quero sempre deixar isso muito claro, o nosso respeito às instituições brasileiras e dizer que as forças armadas, elas têm um papel fundamental no Brasil, tiveram, e continuarão tendo exatamente nesse equilíbrio brasileiro, nessa harmonia brasileira, nesse fortalecimento do nosso Estado democrático de direito. Agora, faremos a convocação quando for necessária, ouviremos, de fato, como for, quando for necessária, em nome da justiça, não é? E, sobretudo, na busca de quem foram os verdadeiros autores do 8 de janeiro. nessa primeira leva de convocados está o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Isso me parece ter absolutamente tudo a ver com o cronograma determinado pela CPMI, uma vez que, ainda no dia da eleição, há outros fatos, anteriores e posteriores, mas ainda no dia da eleição, houve aquela tentativa, em algum grau bem sucedida, de bloquear a estrada, de dificultar o trânsito de eleitores, especialmente no Nordeste. Qual é o, qual é a perspectiva para se ouvir o diretor da Polícia Rodoviária Federal e considerando esse histórico, esse cronograma, qual é o caminho com essa oitiva? É, Silvinei, ele, ou melhor, o Silvinei, Carlos, ele tem um papel muito importante porque ele era o comandante da Polícia Rodoviária Federal. Nós tivemos manifestações no dia da eleição, nós tivemos atividades e algumas reuniões de planejamento da Polícia Rodoviária Federal para o dia da eleição, inclusive, são informações que nós estamos buscando, houve essas denúncias que você coloca muito bem, que a gente recebeu do Brasil inteiro naquele dia, inclusive, da eleição, sobretudo na região Nordeste Brasileira, de abordagem diferenciada a veículos que se contrapunham, por exemplo, ao governo que estava naquele momento, não é? Então, há toda uma característica própria que nós precisaremos também ter dele essas informações, porque, como eu disse, a gente está centrado em algo que está permeando todo esse momento, e esse algo que permeia todo esse momento é o questionamento do resultado eleitoral. Ora, o questionamento do resultado eleitoral sai às 10 da noite, eu acho, o resultado da eleição, e de atividades que ocorreram durante todo o dia. Então, a gente precisa entender se houve algum planejamento já na perspectiva e já num planejamento também que desse elementos substanciais para o questionamento do processo e do resultado da eleição, e nós também tivemos depois o fechamento de rodovias. lembra que no dia 31 nós tivemos várias rodovias no Brasil inteiro interrompidas, tentativas, inclusive, de ir até a fogo em torres de transmissão, tentativas, por exemplo, de invasão em aeroportos, é uma tática muito própria, é uma tática muito própria. Qual é aquela tática que tenta inviabilizar o inimigo, que é utilizado, por exemplo, como uma tática de guerra? É exatamente isso, é fechar aeroporto, é derrubar pontes, é derrubar torres de transmissão, então, tem todo um organograma próprio, todo um planejamento próprio, é uma ação que interrompe algo em que serve uma quantidade, um aglomerado de fato de pessoas. E a Polícia Rodoviária Federal, que tem um trabalho fundamental nessa questão do trânsito do país, no direito de ir e vir, nessas liberdades de locomoção e também na obstrução, porque quando é necessário, eles acabam tendo que fazer algum tipo de obstrução ao bem da liberdade do povo brasileiro, então, ele tem um papel muito preponderante também nesse sentido. No dia 12, nós também tivemos fechamento de rodovias no Brasil inteiro. No dia 24, Carlos, quando nós tivemos o caso do caminhão de combustível de 75 mil litros de combustível, que era um carro, na verdade, que foi utilizado com aquela presença do artefato que poderia se explodir, o Jorge Washington, ele veio do Pará para Brasília com um armamento pesadíssimo. Ele conseguiu transitar do Pará para Brasília sem nenhum tipo de interrupção ao longo das rodovias do Brasil inteiro. Quer dizer, o armamento que ele traz, inclusive com bombas que ele traz, que possivelmente foi produzida no estado do Pará, ele veio com esse arsenal de lá para cá. Como é que ele veio? Como é que ele chegou até aqui? Por que ele não foi parado em nenhum momento ao longo de toda essa rodovia? Entendeu? Então, se são questionamentos que a gente vai vendo, tem um caso, parece assim, que um caso vai ligando ao outro. Então, uma pessoa pode ter uma relação com todos os fatos que antecederam o 8 de janeiro. Então, eu acredito que a vinda dele é muito importante e tem muitos esclarecimentos que ele precisa dar à CPMI. Senador, eu queria, é uma coisa que eu tenho curiosidade desde que começou-se a falar em CPMI, porque a gente vê muita correlação entre o que aconteceu no Brasil em 8 de janeiro e o que aconteceu no 6 de janeiro lá nos Estados Unidos e em Washington na invasão do Capitólio. E o Congresso americano também se debruçou sobre o que aconteceu naquele dia, que foi um incidente que teve até mortes e no Brasil ainda bem não tivemos isso, mas a gente está ainda passados muitos anos em meio a essa investigação, inclusive do papel do ex-presidente Donald Trump em toda aquela conspiração. eu queria saber em que medida a investigação dos atos do Capitólio podem também embasar os trabalhos da CPMI e se o indiciamento feito lá, inclusive com a inclusão nas categorias de conspiração e outras coisas pode também embasar o relatório da senhora no final. Eu acho que o caso que nós vivemos inclusive com dois dias até de data do ponto de vista não do mesmo ano, é óbvio, mas é até próximo, um foi cedo de janeiro e o outro foi oito de janeiro. Então parece que uma história sendo repetida, algo que um retrato de dois países com características inclusive do ponto de vista democrático parecidas e que se repetiu inclusive nesses atos. Eu lembro muito, Vera, e você lembra muito bem e o Carlos Andresa também, que nós tivemos uma, nós tivemos vários anúncios, alguém dizia assim, olha, vai se repetir isso no Brasil, está se pensando isso e tal e tal. Então isso realmente foi algo que se repetiu muito ao longo dos meses que se seguiram. Eu tive já conversando inclusive com a equipe de parlamentares que integraram também a comissão em relação ao Capitólio e a contribuição é muito importante do ponto de vista das estratégias, das técnicas que eles tiveram para que pudessem aprofundar de fato a investigação. E no caso de lá eles chegaram de forma muito clara a participação direta do então presidente Donald Trump no processo daquela invasão que foi terrível com mortes. E Vera, o Brasil é um país tão abençoado por Deus que nós tivemos muita sorte. Nós tivemos muita sorte de não ter a bomba do 24 de dezembro realmente com explosão. Porque se tivesse tido ali a gente não sabe quantas pessoas teriam com toda certeza morrido. A começar do motorista do caminhão que foi quem na verdade chamou porque achou muito estranho aquele artefato aquele material ali no carro. Então a gente não sabe quantas pessoas poderiam ter morrido. Se aquele ônibus tivesse caído de cima do veaduto ele ficou na metade para fora e a metade para cima do veaduto. Se ele tivesse caído os carros lá embaixo transitando normalmente teria matado fatalmente pessoas ali. Então assim se os outros artefatos que foram encontrados ao longo daqui de Brasília algum deles também tivesse havido a explosão nós teríamos fatalmente mortes. Então assim foi um cenário muito terrível e muito parecido com o americano mas que graças a Deus nós de fato não tivemos mortes. Então a gente está numa conversa muito frequente a gente está dividindo experiências a gente está trocando ideias porque são de fato uma contribuição muito importante que eles estão dando. Inclusive na mesma linha Vera nós ontem no Senado Federal nós o presidente Rodrigo Pacheco teve uma grande iniciativa que foi a criação de uma comissão permanente de defesa da democracia. Eu inclusive estou presidindo esta comissão e é uma comissão que vai trocar experiências do fortalecimento da democracia daqui para frente. o 8 de janeiro é um dia que não pode ser esquecido para não ser repetido mas é um dia que tem que ser esquecido na sua prática porque foi um dia realmente muito triste na história brasileira mas ao mesmo tempo mostrou a força e a resistência da democracia brasileira porque você pode até ter destruído os prédios como eles destruíram você vê ali o plenário do Supremo Tribunal Federal é algo assim de filme de guerra. a mesma coisa também no Senado Federal eu cheguei Vera no dia seguinte no dia seguinte não dois, três dias depois na terça-feira precisamente eu cheguei no Senado Federal e eu fui andar pelo famoso Salão Azul eu eu chorei parecia um charco né porque assim era uma coisa eu digo meu Deus o que é isso você entra naquilo porque você está ali é a sua casa de trabalho sabe é aqui o teu ambiente de trabalho na CBN de repente você chega a ver aquele ambiente os vírus totalmente destruídos sabe o carpete totalmente encharcado de água como você bem disse todos os vidraços colocados no chão a gente não conseguia caminhar aquele ambiente terrível um ambiente desolador surreal parecia filme parecia um sonho de pesadelo um pesadelo que você estava tendo naquele momento então é muito devastador então quer dizer eles destruíram os prédios é fato mas eles não destruíram as instituições o ato que nós tivemos no dia seguinte com a ida do presidente Lula da presidente Rosa Weber do presidente Rodrigo Pacheco do presidente Lira todo mundo ali de mãos dadas com um volume muito grande de governadores todos os governadores do Brasil do governador de São Paulo passando por todos os governadores ao governador por exemplo da Bahia ou seja de todos os partidos de todas as vertentes se reuniram três dias depois em Brasília e disseram olha nós estamos aqui nós somos adversário do presidente Lula do senhor na política mas nós somos seu aliado na defesa da democracia ou seja as instituições mais fortes do que nunca então acho que esse foi o recado que ficou de fato para o Brasil e esses terroristas esses baderneiros essas pessoas que não tem o menor compromisso com a vida do brasileiro com a democracia brasileira com o homem com a mulher de bem são pessoas que tem que ter a sua liberdade limitada tem que ter a sua liberdade cerceada são pessoas que precisam pagar por isso sob pena desses atos não se repetirem outras vezes então porque a impunidade é a que gera a perpetuação do crime e eu vejo que essa impunidade de fato não pode continuar não pode acontecer no Brasil Senadora o presidente da comissão da CPMI deputado Arthur Maia publicou em rede social alguma manifestação de incômodo com a não convocação de alguns nomes inclusive do general Gonçalves Dias que já tratamos aqui ele se mostrou constrangido com essa decisão então eu pergunto primeiro como é relação da senhora como relatora com o presidente da comissão como é o fluxo do trabalho e se ele está fechado comprometido com esse cronograma que a senhora apresentou aqui para nós Andreasa ele você coloca muito bem que o presidente disse que ficou constrangido com a não aprovação como eu fico também constrangida de não ter que ouvir logo num primeiro momento o Anderson Torres porque eu acho que ele deveria ser o primeiro ouvido da CPMI agora isso faz parte da democracia os direitos e os entendimentos eles têm que ser construídos ao longo do processo nós construímos o entendimento para ouvir na terça-feira o PRF e na o ex-PRF e na e na quinta-feira o Jorge Washington e o Valdipires que era o perito da bomba então foi o que nós conseguimos construir honestamente eu queria que fosse o Anderson Torres ele faz parte do processo ele queria não queria ele queria que fossem aprovados os demais requerimentos não deu nós aprovamos o que a gente entende que tem que estar no organograma na linha do que nós traçamos que é uma linha do tempo então é assim que funciona na democracia na democracia você junta você constrói entendimentos e aquilo que não constrói você vai no embate legítimo que é no voto e foi o que nós fizemos nós aprovamos os requerimentos para um período para uma etapa veja se houvesse apenas um dia de deliberação durante o processo todo da CPI e esse dia fosse o que nós tivemos na semana passada para aprovar todos os requerimentos até o fim da CPMI que são 180 dias não tivessem sido aprovados teria-se toda a razão para se questionar a não aprovação estariam completamente cobertos de razão mas não é o caso nós temos ainda várias outras sessões ordinárias várias outras sessões deliberativas onde outras propostas serão apresentadas eu vou inclusive apresentar novos requerimentos de novos membros por exemplo do grupo de operações especiais de novos membros da polícia civil do Distrito Federal de novos membros de pessoas que podem na verdade dar contribuição inclusive já protocolei alguns e vou solicitar que esteja na ordem do dia então é um rito é um rito e nós não vamos admitir não vamos deixar que essa narrativa de que está havendo uma obstrução se perpetua porque não está havendo nenhuma obstrução ao contrário obstrução haveria se a gente não seguisse aquilo que nós já aprovamos o nosso plano de trabalho foi aprovado por maioria absoluta do plenário e se ele foi aprovado ele tem que ser seguido e nós vamos trabalhar e perseguir todos os dias esse nosso ideal que é de fazer essa investigação isenta a senhora participou pela bancada feminina ali como uma deferência na época da direção do Senado porque não havia nenhuma mulher na CPI da Covid e lá a senhora foi muito atuante apesar de não ser membro permanente e agora chega a relatoria num momento em que houve muita discussão sobre quem comporia a CPI ou não a senhora é a relatora deputado Arthur Maia o presidente a gente sabe de CPIs anteriores que essa sinergia entre presidente e relator é muito importante para o bom andamento mas essa discussão sobre a ordem dos fatores aí o carro e o boi está meio causando alguns embaraços no início a senhora teme que essa relação fique conflituosa e isso acabe também contaminando no ambiente que como a senhora bem disse já é bem tensionado por essa gritaria e essa bancada bolsonarista que está querendo inverter as narrativas com certeza Vera você traz um ponto que é crucial o êxito da CPI da pandemia ela se deu pela harmonia entre o presidente e o relator isso é um fato que foi trabalhado e construído de uma forma diária e eu acho que a gente precisa exercer a mesma coisa aqui na CPI do 8 de janeiro nós tivemos uma reunião ontem a agenda que saiu da semana que vem foi uma agenda que respeita o organograma da CPMI então eu acho que até foi um gesto do Arthur Maia de admitir na verdade essa proposição que nós construímos junto com ele e junto com o vice-presidente Cid Gomes e também com o vice-presidente Magno Malta nós tivemos uma reunião nós quatro nós construímos essa pauta da semana que vem agora também marcamos para quarta-feira que vem mais uma reunião entre nós onde nessa reunião nós estaremos mais uma vez também discutindo a pauta das semanas que vem tentando pactuar eu acredito que este primeiro momento é o momento de ajuste de conciliar e tal e aí a partir disso ter um caminho realmente mais consolidado e mais equilibrado e mais tranquilo eu tenho muita confiança eu tenho muita fé muita certeza de que nós vamos construir essa harmonia eu pessoalmente tenho uma boa relação com Arthur agora mesmo quando estava vindo para cá tive uma longa conversa com ele no telefone e eu acho que a gente está tendo uma boa conversa na semana que vem na quarta-feira precisamente nós vamos ter uma nova conversa uma nova reunião e nós vamos tentar construir alguns entendimentos que respeite as individualidades de todos os membros da comissão e também respeite um relatório que nós estaremos apresentando no final dos trabalhos a senadora falou em conversar em haver conversado com o presidente da CPM deputado Arthur Maia hoje hoje sendo quinta-feira dia 15 de junho senadora a senhora falou no começo na sua primeira fala sobre a necessidade também de identificar porque certamente custou muito dinheiro quem pagou essa conta quem sustentou os acampamentos quem pagou aquelas movimentações é uma conta milionária sem dúvida nenhuma haverá na CPMI uma dimensão de ouvidos de oitivas para chamemos assim o núcleo empresarial há uma projeção de que empresários sejam ouvidos na CPMI nós aprovamos Carlos Andréas um volume de de seis pessoas não seis não foram onze pessoas não me foge a memória nós aprovamos a convocação dessas onze pessoas são pessoas que nós vamos ouvir na CPI se essas pessoas não contribuírem conosco da forma como nós precisamos que é na emissão de dados nós vamos quebrar os sigilos bancários telefônico fiscal telemático isso aí você pode ter certeza porque a gente precisa entender de onde veio toda essa dinheirama para custear um ato que culminou com a invasão a saída dos três poderes gerador de energia elétrica barracas montadas muita comida churrasco carrões que não eram carros qualquer eram caminhões de quatrocentos mil reais dezenas desses caminhões parados aqui caminhões com uma estrutura própria de funcionalidade wi-fi funcionando vinte e quatro horas aparelhos de rádio funcionando nesse apoio substancial atendimento por exemplo de lazer com massagens com atividades de outras atividades de lazer com coisas que não são necessidade de primeira hora banheiros químicos funcionando eu já participei de eventos musicais por exemplo onde você precisa botar um gerador de energia elétrica que você precisa chamar a montagem por exemplo de banheiro químico é um absurdo para uma noite para uma noite você fica eu mesmo quando eu vejo faço eventos lá no Maranhão todos os anos encontros grandes inclusive e aí quando você faz você vai ver você vê um absurdo uma diária de um gerador de energia elétrica uma diária de um banheiro químico para poder fazer o atendimento imagine o que é isso num quantitativo de mais de 70 dias funcionando todos os dias não foi pouco dinheiro não foi muito dinheiro de onde veio esse dinheiro quem financiou quem é que é qual partícipe desse processo que não quis botar a cara mas quis botar o dinheiro entendeu foi só gente da iniciativa privada que também cometeu um ato de ilegalidade ou veio dinheiro público também para isso quem participou quem ajudou então são perguntas na verdade que nós precisamos responder e nós vamos perseguir essas respostas e nós chegaremos na verdade a essas respostas e nós consignaremos de fato no nosso relatório então para isso precisa de oitiva para isso precisa realmente de busca de documentação eu espero que não seja preciso a quebra mas se for necessário pode ter certeza que nós faremos sim e qual é sua estratégia para lidar com essa turma que está lá só para tumultuar senadora olha na última semana na última sessão que nós tivemos agora nessa semana você vê que são pessoas que elas não têm muito comprometimento com o equilíbrio das coisas então essas pessoas você tem que ignorar em alguns momentos porque às vezes nem vale a pena e você ao mesmo tempo também tem que chamar a ordem dos trabalhos existe um regimento interno no senado federal no congresso nacional o regimento comum que estabelece um rito processual isso tem que ser considerado o parlamentar que queira criar baderna o parlamentar que queira criar tumulto ele não pode continuar com esse tipo de prática sem nenhum tipo de punição para ficar ali impune incólume como se aquele tipo de prática fosse uma prática normal a gente não pode normalizar a barbárie então nós na verdade vamos estar atentos em relação a isso existe uma regra existe um rito e essa regra todos deverão ser submetidos nós tivemos no primeiro dia da CPI Vera e Carlos a chegada de um parlamentar com uma camiseta eu nem sei como é o nome da camiseta que ele estava usando sabe totalmente assim descomprometido jogado até fiquei meu Deus do céu quem é esse rapaz que está ali então não pode entrar de terno por que não pode entrar sem terno e gravata não é uma questão de entrar sem terno e gravata é uma tentativa na verdade de avacalhar o trabalho os serviços da CPI isso a gente não vai aceitar e nós imediatamente remetemos ao regimento da casa e ele teve que trocar se vestir adequadamente para poder participar do rito dos trabalhos então tem uma norma tem uma regra tem um rito e isso deve ser levado em consideração e nós vamos buscar isso funciona no regimento não é porque ele é parlamentar não é porque ele tem na verdade as prerrogativas asseguradas pelo seu estado de exercer o seu mandato que ele vai exercer de qualquer jeito ele tem que exercer dentro de um rito entendeu então é isso na verdade que nós vamos estar buscando sempre arguindo aquilo que é a constituição interna do congresso nacional que é o regimento comum senadora na CPI da covid o então presidente Jair Bolsonaro não foi ouvido embora tenha havido muita pressão muita cobrança para que para que fosse ele era o presidente da república agora não é mais é um ex-presidente na avaliação da senhora como como relatora da CPMI seria necessário em algum momento ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro se for necessário nós chamaremos não há hoje nenhum tipo de impedimento do ponto de vista constitucional do chamamento dele naquele momento eu não fiz essa defesa inclusive apesar de ter minha posição muito clara em relação a omissão dele e a falta na verdade de ação do governo com a busca da vacina mas eu mesma não cheguei a apresentar requerimento dessa natureza alguns colegas apresentaram requerimento de convocação dele mas o presidente da república ele tem várias peculiaridades ele tem uma posição diferenciada do ponto de vista da constituição por conta do seu cargo então qualquer situação na verdade que envolva o presidente da república você teria que ter uma autorização do Supremo Tribunal Federal tem todo um critério próprio específico não é o caso agora agora ele é um cidadão comum como qualquer outro brasileiro é ele não está investido na verdade nenhum cargo público que dê a ele uma peculiaridade própria um foro próprio diferenciado um foro privilegiado para que realmente não possa ser ouvido na comissão então não há óbice nesse sentido o que há neste momento é o entendimento se há ou não a necessidade e essa resposta em relação a necessidade ou não é o processo ao longo do processo que nós teremos essa resposta senadora senhora é do mesmo estado do ministro Flávio Dino ministro da justiça é do PSD que lá no estado é da órbita da aliança que sucedeu o governador e que tem ele e que o tem como a principal liderança do estado por conta disso muita gente acha que o seu papel em parte na CPI vai ser blindá-lo e evitar que ele seja aí uma cabeça colocada a prêmio pela oposição que ficou com muita raiva dele pelo fato dele ter ido a várias audiências e tido uma postura muito aguerrida diante de provocações dessa mesma oposição qual vai ser a sua postura em relação ao papel do ministro Flávio Dino nesse turno olha a questão do Flávio não ter ido agora como eu já coloquei é uma questão apenas tática de momento eu quero dizer para todos aqui que o Flávio Dino no momento eu tive um encontro com o Flávio depois da CPI num evento que aconteceu no Maranhão que foi inclusive o orçamento participativo do presidente Lula ele estava lá com a Simone Tebet e tal e ele me colocou claramente Elisiane qual é o dia aí pode dizer que eu estou lá a cara dele Flávio não tem Flávio não é um ser humano quem conhece Flávio que precisa de cobertura e de proteção de quem quer que seja ele é uma pessoa absolutamente qualificada aliás para mim um dos homens mais preparados do Brasil é uma pessoa absolutamente destemida não tem medo de ninguém enfrenta qualquer cenário como ele já enfrentou enfrentou Câmara várias vezes enfrentou Senado e não tem qualquer tipo de óbice de ir na CPI ao contrário ele está querendo ir na CPI só que entendemos que neste momento não é a hora de ele ir ainda porque nós temos uma caminhada na verdade a trilhar numa primeira rodada então a minha proximidade em relação política com o governador é uma relação que ocorre no âmbito da política do debate político brasileiro e do Maranhão ele é meu colega de Senado Federal como ele hoje é ministro da Justiça e integra um governo que todo o Brasil sabe eu faço parte da base de apoiamento do presidente Lula isso não me inviabiliza na verdade de fazer a minha atuação e a minha e garantir assegurar as minhas prerrogativas em qualquer instância dentro do Senado Federal o que tentam na verdade emplacar é uma tentativa inócua não vai ter efeito nenhum é uma narrativa é tanto narrativa que eu nem em algum momento o Senado disse olha vou questionar no Supremo Tribunal Federal até onde eu sei se que ele questionou porque eu acho que até ele mesmo já viu que não ia para lugar nenhum esse questionamento dele então enfim faz parte de uma narrativa da oposição mas eles estão aí nessa posição esperneando enquanto isso nós vamos caminhar